Acho que o Instituto é diferente de uma escola. O que vocês estão montando aí? Teleférico. Teleférico? Eu olho pelo lado de quando eu ia para a escola, que era aquela coisa mais séria, mais centrada, e muitos alunos não gostam dessa seriedade. Então, aqui eu acho que você pode colocar a seriedade juntamente com atividades, que você pode entreter o aluno. Espero que os alunos do Instituto não desanimem, continuem frequentando, porque as oportunidades podem aparecer quando menos você esperar. Então, acho que você estando aqui, com certeza vão vir mais oportunidades, as oportunidades vão aparecer para você. Espero que eles aproveitem, espero que eles se divirtam, espero que curtam. bastante, como outros alunos já saíram daqui, tiveram suas oportunidades também. Então, acho que é importante estar aqui, é importante para eles, tanto na educação quanto no seu futuro também. Você sabe o carinho que eu tenho pela instituição, né? O quanto a gente ama, e tudo aqui foi idealizado nos meus filhos, né? E vê-los aqui, ver o Neymar aqui, isso dá atrás para nós, não só para mim, mas para todos que estão aqui, a certeza que a gente está colaborando, né? A gente ainda tem sonhos aqui, a gente almeja tantas coisas para a instituição, e esperamos continuar fazendo isso. Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! A sala aqui de cima é um orgulho muito grande, com certeza, de passar muitas coisas na nossa cabeça, né? Por isso aqui ser uma coisa completamente diferente na minha época. E poder ter feito isso tudo pra mim é um orgulho muito grande. Acho que não faltam palavras pra dizer o que eu sinto. Praticamente, se olhar ao redor de tudo isso, sabe que é uma comunidade carente. E proporcionar isso aqui é um motivo de orgulho, de agradecimento também, porque vivi bastante nessas ruas e sempre fui muito bem acolhido, muito bem tratado por todos. Então, acho que isso é só de estar propondo isso pra todas as crianças pra mim é um orgulho muito grande. Tá aí, meu melhor gol foi esse. Eu acho que construir um instituto pra mim é um orgulho muito grande, é um sonho de família. E chegar aqui e receber tantos sorrisos assim, não só de como ídolo, mas às vezes de forma de agradecimento também por estar propondo isso pra todas as crianças. Então, pra mim é um orgulho muito grande. Lema! 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 Lema!